...em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João dizer-lhe, Rite, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E eles disseram, eis que, quando entrardes na cidade, encontrares um homem levando um cântaro de água. Seguiam até a casa em que ele entrava, e direis ao pai de família da casa, O mestre te disse, onde está o teu aposento, em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará um grande cenário amobiliado, a ir fazer os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele, os dois apóstolos. E disse-lhes, desejei-lhe de comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo, e não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, na verdade do graça, disse, Tomai-o e repartiu-lhe por vós, porque vos digo que já não beberei do fundo da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e além do daqueles, repartiu-lhe disse, Tomai-o, tomei, isto é o meu corpo que repartiu por vós, mas é isso em memória de Deus. Semelhantemente, Tomai-o e repartiu-lhe por vós, mas é o meu corpo que repartiu por vós. Este é o meu corpo que repartiu-lhe por vós, e aí não tem mais, mas é o meu corpo que repartiu-lhe por vós. Amém. 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 Amém.